Olá aluno da Alphacom, eu sou a professora Tatiana Rodrigues, iniciando com você o nosso estudo para carreiras fiscais em língua portuguesa, acentuação é agora, vamos lá. Eu gostaria de que você primeiro raciocinasse o que é uma palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona, porque isso é fundamental para que você entenda as regras de acentuação. No entanto, não há como você saber isso sem antes saber separar sílabas e pode parecer super simples, mas muitas vezes não é. Nós separamos sílabas com base em quê? Na quantidade de vogais, sabia disso? Ou seja, uma vogal, uma sílaba, duas vogais, duas sílabas, 20 vogais, 20 sílabas, e se não houver vogal? Não existe palavra. E se eu tiver apenas uma vogal com 35 consoantes? Ah, então essa palavra tem apenas uma sílaba. Ela é hipotética, obviamente ela não existe, mas ela seria um monossílabo caso existisse. Você sabia que toda vez que a minha boca muda é uma vogal nova e portanto é uma sílaba diferente? E é com base nisso que nós separamos sílabas? É a vogal que faz com que você mude a boca. Por quê? Porque é a vogal que faz com que você abra a boca. As consoantes você pronuncia com a boca fechada, beleza? De qualquer forma, eu quero que você entenda que só existe uma vogal por sílaba no português. Tatiana, eu já vi sílaba com mais de uma vogal, não viu não? O que você viu foi uma sílaba com uma vogal e uma semivogal, não necessariamente nessa ordem, o que caracteriza um encontro vocálico chamado de tongo. Ou então, você viu uma vogal com duas semivogais em volta, o que nós chamamos de tritongo. Então, voltando, existe uma vogal por sílaba e só pode haver uma. Não existe sílaba com mais de uma vogal, necessariamente. Então, por exemplo, quando eu digo céu, veja que a minha boca faz uma única abertura de boca para dizer céu. Por quê? Porque nesta palavra só existe uma vogal, portanto, essa palavra é um monossílabo. Já quando eu falo baú, veja que a minha boca está numa posição para o ba e outra posição para o u. Logo, eu tenho duas vogais e, portanto, eu tenho duas sílabas, já que são dois movimentos labiais. Obviamente, você não vai ficar em prova assim, né? Fazendo... Até porque se a sua dicção não for perfeita, acaba dando problema. Então, você tem que entender essa lógica de uma forma mais técnica. Mas, seria isso, Ser de Luz? Então, acompanhe comigo no slide. Vamos lá. Acentuação. Separamos sílabas com base na quantidade de vogais e só existe uma vogal por sílaba. Não pode haver mais idioma. E o que são semivogais? Semivogal é sempre o i, o u ou as letras que representem esses sons. Ou seja, i, u ou quem os represente. Quem tem a som de i e quem tem a som de u. Então, por exemplo, aqui está a palavra céu, que eu já citei para você. E veja que em céu, quem é mais forte? O e, de fato, é a vogal que eu falo mais forte. Senão, eu falaria ser u, né? Como eu falo céu, então, mais forte é o e. Ele é a minha vogal. E ele carrega esse u que nasceu para ser semivogal, que de fato é mais fraca. Então, esse u é semivogal aqui, de fato. Então, eu tenho aqui um encontro vocálico chamado ditongo. E o ditongo não é o encontro entre duas vogais, mas sim o encontro entre uma vogal e uma semivogal. Agora, se eu tenho apenas uma vogal na palavra, é porque certamente essa palavra só tem uma sílaba. Por isso que essa palavra é um monossílabo. Já observe o que acontece quando eu digo mel. Qual é a diferença do el, que aparece em céu, para o el, que aparece em mel? Nenhuma, não é, ser de luz? Nós falamos da mesma forma. Então, esse el está representando o som de u. Se ele representa o som de u, então, ele também é uma semivogal. Tatiana, então, mas espera aí. Esse el, então, é a vogal? Existe nessa palavra vogal e semivogal? Você está querendo insinuar que esse el, que é escrito com el, também é um ditongo? Estou sim. O problema é que, em época escolar, nós costumamos aprender os ditongos só com as letras a, e, i, o, u. Só que, na verdade, ditongo não é uma matéria gráfica, é uma matéria fonética. E se o el representa o som de u, então, para a fonética, ele é um u. Se ele representa o som de u, ele vai ser uma semivogal. Por que as pessoas confundem tanto a grafia de mal com l e de mal com u? Porque nós falamos da mesma forma. Então, naturalmente, como o som é igual, fica difícil saber como se grafa. Isso é normalíssimo. Agora, por quê? Porque o som é o mesmo, que é um som de u. Então, em ambas as palavras que eu citei agora, vamos combinar, nós temos dois ditongos. A lógica é exatamente a mesma. Agora, acompanhem comigo aí. Eu tenho meu pai e minha mãe, ou seja, meus pais, e o país em que nós vivemos, e já já a gente conversa sobre acentuação. A minha pergunta é a seguinte. Existe alguma chance de a vogal a assumir som de i? Não, né? Existe alguma chance de a vogal a assumir som de u? Não. Então, se o a nunca terá som de i e nunca assumirá um som de u, o a nunca será semivogal. Porque para ser semivogal, tem que representar som de i e som de u. Ah, então, a sempre é vogal. Sendo ele sempre vogal, ah, Tatiana, eu aprendi, eu me lembro bem, eu também. A gente falava assim, ah, é porque o a sempre é mais forte, né? Mas por que o a sempre é mais forte? Porque ele não vai representar som de i, nem vai representar som de u. Traduzindo ser de luz, o a nunca vai poder ser semivogal. Ele sempre será vogal. Tatiana, e por que o i e o u são as vogais mais fracas do português, a ponto de poderem funcionar como semivogais? Por um motivo muito simples. É porque o i e o u são as duas únicas que você consegue pronunciar com a boca fechada. I, u. Já o a, o e e o o fazem com que você abra a boca, portanto, exigem mais esforço muscular seu para ser dito. Por isso que são mais fortes, beleza? Dito isso, voltando ao nosso slide. Veja lá. Meu pai, minha mãe, meus pais. O a, de fato, é mais forte que esse i, senão eu falaria país, né? Se eu estou falando pais, então o a é mais forte. O i, coitado, nasceu para ser o quê? Semivogal. Então aqui existe um encontro vocálico chamado de tongo, que é o encontro entre vogal e semivogal. E, obviamente, se eu tenho apenas uma vogal, é porque essa palavra tem apenas uma sílaba. Agora, quando eu digo país, lembrando que o a nunca vai ter som de i nem som de u, então a sempre é vogal. Mas quando eu digo país, quem é a vogal mais forte da palavra? É o i. E se o i se transformou em alguém mais forte que o a, estando depois desse a, só colocando um acento. Senão você vai ler pais, meu pai e minha mãe. Então, para evitar isso, você coloca esse acento. E vamos combinar. Se o a sempre é vogal, mas o i é mais forte que ele, então esse i também se transformou em uma vogal. Só que quantas vogais existem por sílaba no português? Apenas uma. Então, por isso que aqui eu tenho que separar. Isso aqui também é um encontro vocálico? É. Só que esse aqui é um encontro vocálico entre duas vogais. E se são duas vogais, elas ficam em sílabas diferentes. Qual é o nome desse encontro vocálico? Iato. Então, isso aqui foi para você se lembrar de como se separa, qual é a lógica dessa separação silábica, para você não dar bobeira aqui na nossa acentuação, porque isso de fato cai na sua prova. Beleza? Então, voltando ao slide, vamos lá. Então, o que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas? A oxítona é aquela que tem a tonicidade, ou seja, a sílaba tônica é a última. Eu não estou dizendo que ela é sempre acentuada, e sim que a sílaba mais forte é a última. Por exemplo, se eu tenho a palavra saci, a palavra não é saci, é saci, e essa palavra não é acentuada, mas como a sílaba tônica mais forte é a última, ela é uma oxítona. Já, eu tenho, por exemplo, a palavra sofá. A palavra não é sofá, é sofá, ela é oxítona, e ela é acentuada. Então, vamos lá. Nem todas as oxítonas são acentuadas. A discussão que a gente vai ter é justamente quando nós acentuamos e quando nós não acentuamos. Então, dizer que uma palavra é oxítona não significa dizer que ela tem acento na última sílaba, e sim que a sua sílaba mais forte, a sua vogal mais forte é a última. Já uma palavra paroxítona tem uma tonicidade na penúltima sílaba. Então, por exemplo, eu tenho a palavra caneta, que é uma palavra que não tem acento. Vamos combinar o seguinte, só existem três sílabas tônicas no português. Sílaba tônica ou é a última, ou é a penúltima, ou é a antepenúltima. Então, se você tiver uma palavra, sei lá, com dez sílabas, não importa. Sílaba tônica só pode ser uma das três últimas. Logo, não existe acentuação na quarta sílaba de trás para frente nunca. Essa é a ideia. Então, por exemplo, aqui. Ah, eu faço aquele agudinho, caneta. Não precisa fazer isso, você pode manter a dignidade. O que você faz? Você força as três sílabas possíveis. Eu falo canetá? Não. Então, a tonicidade não é aqui. Eu falo caneta? Não. Então, a tonicidade não é aqui. Ah, então sobrou ser caneta. Tonicidade só pode ser aqui, já que só existem essas três sílabas tônicas no português. Já tem, por exemplo, a palavra júri. A palavra júri também é uma paroxítona. Veja que são duas vogais, duas sílabas. Agora, essa palavra é uma paroxítona porque ela tem a tonicidade na penúltima sílaba, já que a palavra não é júri, a palavra é júri. E ela tem acento. Ah, então nem todas as paroxítonas são acentuadas. E a gente vai discutir quando elas são acentuadas e quando elas não são. Mas o que é uma palavra paroxítona? É aquela que tem a tonicidade na penúltima sílaba. Não necessariamente um acento, beleza? Para o paroxítona é aquela que tem a tonicidade na antepenúltima sílaba. Então, por exemplo, é o que acontece com esta palavra aqui. Veja que é uma palavra com várias sílabas, a palavra matemática. Mas você sabe que sílaba tônica só pode ser uma das três últimas. E a minha pergunta é, olhando para as três últimas, você pode dizer, você fala matematicá? Não. Então não é aqui. Você fala matemática? Não. Então a tonicidade não é aqui. Você fala o que? Matemática. Então, quando cai aqui, essa palavra necessariamente é uma proparoxítona. Ocorre que todas as proparoxítonas são acentuadas. Diferente, deixa eu me voltar ali, diferente do que acontece aqui, na oxítona, nem todas são acentuadas. Na paroxítona, nem todas as paroxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, nessa história, você já pode afirmar que toda vez que a tonicidade cai na antepenúltima sílaba, essa palavra necessariamente vai ter um acento. é o que acontece com número, é o que acontece com árvore, é o que acontece com matemática, é o que acontece com índice, e assim vai. Então, foque no slide. Então, voltando para o nosso slide, a lá. Acentuação de oxítonas e de paroxítonas. São acentuadas as oxítonas quando terminam em A, E, O, em, as, E, Z, O, Z, Z. Eu sei, veja bem, que aqui são, na verdade, oito regras. A, E, O, em, as, Z, 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 Z. E entenda o seguinte, eu não estou dizendo que são acentuadas as oxítonas terminadas no som em, e sim nas letras E, M. No som O, né? Na verdade, é na letra O. Da mesma forma, são acentuadas as terminadas em A, S, E, S, O, S, E, N, S. Essa é a lógica. Então, isso não tem nada a ver com o som, e sim com a letra, beleza? E aí, o que acontece, ser de luz? É muito mais fácil você memorizar quatro regras, em vez de memorizar oito. Então, em vez de você memorizar assim, ah, são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, em, as, Z, 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 Z. Memoriza assim, são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, Z, 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 Z. Vai ser plural de uma palavra terminada em E, isso é só um macete para você memorizar esses finais das oxítonas, beleza? Dito isso, vamos ao slide. Antes do novo acordo ortográfico, nós tínhamos duas regras, a regra dos monossílabos e a regra das oxítonas. E aí, vale registrar o seguinte, por que é importante você saber o antes e o depois? Por que você não tem que saber só o depois? Porque existem algumas questões de provas de concursos que perguntam para você qual a alternativa que perdeu o acento após a nova ortografia. Qual a alternativa que passou a ser acentuada após o novo acordo ortográfico? Então, veja, você tem que saber o como era antes para você saber se caiu ou se passou a ser. Então, não tem como. Além disso, algumas bancas continuam seguindo a velha ortografia em algumas situações. Então, você vai ter que saber as duas e não há escapatória. Registro também que o novo acordo ortográfico está em vigor desde o 1º de janeiro de 2009. Então, quando você diz para mim, isso mudou agora, né? Então, já mudou há muitos e muitos anos, já passou da hora de a gente se atualizar, beleza? Então, já registro também que é importante que você faça questões de 2017 para frente. Ou seja, 2017, 2018, 2019, 2020. Não faça questões de acentuação antes de 2017. Por quê? Até final de 2016, era aceita ainda a velha ortografia. Então, as questões se embolam. Você tem uma posição das bancas sobre se elas estão seguindo inteiramente o novo acordo ortográfico ou não a partir de 2017. Então, se você estiver treinando sozinho, eu sugiro questões de nova ortografia, questões de acentuação, só a partir de 2017, de qualquer banca. Ou eu posso fazer questões anteriores, contanto que seja sob orientação de um professor. Beleza? Dito isso, C de Luiz. Voltando ao nosso slide com alegria. Antes do novo acordo ortográfico, havia então a regra dos monossílabos e a regra das oxítonas. Sem me assustar, monossílabo é aquele que tem apenas uma sílaba, obviamente. E acentuávamos os monossílabos terminados em A, E, O, as, S, O's. Ou, se você preferir memorizar assim, que eu acho mais fácil, A, E, O e seus plurais. Beleza? Então, por esse motivo, nós acentuávamos PÁ, PÉ, PÓ, NÓS, LÁ, FÉ, NÉ, meninas, mas, monossílabos, tônicos. E as oxítonas? As oxítonas eram acentuadas quando terminadas em A, E, O, EM, AS, ES, O, ZENS. Qual é a diferença? É que, por definição, C de Luiz, uma palavra oxítona é aquela que tem a tonicidade na última sílaba. E a minha pergunta é, você já se imaginou sendo o último de uma fila sem haver ninguém na sua frente? Pois é, C de Luiz, isso não acontece, não é? Então, necessariamente, para que você seja o último, você tem que ter pelo menos mais um. É ou não é? Pois é. Então, se por definição, uma palavra oxítona é aquela que tem a tonicidade na última sílaba, então, uma palavra oxítona teria que ter, no mínimo, duas sílabas. Essa era a lógica. E por isso, nós não acentuávamos PÁ pelo mesmo motivo de AMAPÁ. Acentuávamos PÁ com base na regra dos monossílabos e AMAPÁ com base na regra das oxítonas, já que as oxítonas tinham que ter, necessariamente, mais de uma sílaba. E aqui começa a nossa discussão sobre o novo acordo ortográfico. Já, já! Então, voltando lá, aqui havia as terminadas em A, E, O, em A, E, O, E, Z, O, E, só que com mais de uma sílaba. Então, veja, é sofá ou é sofá? É sofá. E a tonicidade caiu na última sílaba, terminou em A. Qual é a regra? Oxítona terminada em A é acentuada. Jacaré, também, oxítona terminada em E. Vale o registro de que aqui tanto faz. Sendo agudo ou circunflexo, poderia ser jacaré, poderia ser café e poderia ser você. Quando eu digo oxítona terminada em E, é uma oxítona terminada na letra E, e não no som de E. Então, esse E pode ser agudo, como jacaré, ou circunflexo, como você. Assim como se pó é acentuada por ser uma oxítona terminada em O, mas vovô também acentuada por ser uma oxítona terminada em O. Então, vale o registro do seguinte. A terminada em E pode ser agudo ou circunflexo. A terminada em O pode ser agudo ou circunflexo. Mas a terminada em EM, você só vai encontrar com acento agudo no final das contas. Então, você vai ter o ninguém, também, além, recém, vintém, amém. Tudo isso acentuado por ser oxítona terminada em E. Também coloquei para você aí o parabéns, assim como reféns são acentuadas por serem oxítonas terminadas em ENS. Beleza, dito isso, antes do novo acordo ortográfico, nós não poderíamos falar que pá e sofá são acentuadas pelo mesmo motivo. Não poderíamos falar que pé e jacaré são acentuadas pelo mesmo motivo. Por quê? Porque uma estava na regra dos monossílabos e a outra estava na regra das oxítonas. Antes de esclarecermos o que aconteceu com o novo acordo ortográfico, é importante que você entenda que se a palavra, ela termina em A, E, O, EM, está na regra das oxítonas. Então, eu posso afirmar que jacaré e sofá são acentuadas com base na mesma regra de acentuação? Sim. Afinal de contas, ambas estão na regra das oxítonas. Beleza? Se você estiver numa prova de A, B, C, D, E e perguntar e marque a alternativa que seja acentuada pelo mesmo motivo de sofá, obviamente eu vou buscar uma outra oxítona terminada em A. Mas se eu não encontrar, eu vou marcar a terminada em E, a terminada em O, a terminada em EN. Afinal de contas, estão dentro da mesma regra. Ok? Então, qual é a lógica? Você sempre vai buscar, quando eles perguntarem para você em provas de A, B, C, D, E, qual a alternativa que tem a mesma regra de acentuação dessa aqui do enunciado? Você vai sempre buscar a mais igual, ou seja, com a mesma terminação. Não encontrou? Então, você vai marcar com as demais terminações que estão dentro da mesma regra. E a lógica vai ser essa, para você marcar a prova. Da mesma forma, se aparecer para você uma questão, perguntando, marca a alternativa que seja acentuada pelo mesmo motivo de cipó. Beleza? Eu tenho na letra A, vovô, e na letra B, jacaré, vovô é melhor, porque termina em O. Mas se eu não tiver a A, eu vou marcar a B. E se eu estiver numa prova de certo ou errado, aquela prova que faz uma afirmação, e você só diz se essa afirmação está certa ou errada, mole ser de luz. Se ele disser assim, pode-se afirmar que as palavras sofá, jacaré, cipó e ninguém são acentuadas com base na mesma regra de acentuação. Certo ou errado? Você vai dar certo. Afinal de contas, todas estão dentro da regra das oxítonas. Beleza? Dito isso, o que aconteceu após o novo acordo ortográfico? O novo acordo inseriu a regra dos monossílabos dentro da regra das oxítonas. Ou seja, hoje, tanto com uma sílaba, quanto com mais de uma, nós chamamos de regra das oxítonas. Então, agora, após o novo acordo ortográfico, você pode afirmar, sim, que pá e sofá são acentuadas pelo mesmo motivo. Pode? Pode. Qual é o problema disso? É que algumas bancas simplesmente continuam não aderindo ao acordo nessa lógica aqui. Então, olha, posso afirmar, novo acordo ortográfico, o que está escrito lá? Que pá é acentuada por ser oxítona terminada em A. Que nó, que pó, é acentuada por ser oxítona terminada em A. Terminada em O. Que pé é acentuada por ser oxítona terminada em E. Então, não existe mais o nome da regra de acentuação. Regra dos monossílabos. Esse nome não existe mais. Chamamos tudo de regra das oxítonas. Lembrando que a acentuação dessas palavras não mudou. O que mudou foi só o nome da regra. Então, no final das contas, eu continuo acentuando, foco no slide aqui, eu continuo acentuando as palavras com apenas uma sílaba que terminem A, E, O, as, E, S, O's. E com mais de uma sílaba, além de acentuar o A, E, O, as, E, S, O's, eu também acentuo as oxítonas terminadas em E. E por que isso é importante? Você não pode se esquecer de que o E e o Ems só existem com acento, com mais de uma sílaba. Então, com apenas uma sílaba, isso não é acentuado. Porque ninguém mudou o acento das palavras. O que foi mudado foi o nome da regra de acentuação. E aí, Ser de Luz, vale a pena comentar o seguinte. É a lógica sempre do mais igual. Se você estiver na prova de ABCDE e eles perguntarem, marque a alternativa acentuada pelo mesmo motivo de PÁ. Na letra A eu tenho LÁ e na letra B eu tenho SOFÁ. Você sabe que as duas estão certas, que deveria caber recurso, mas você não está aqui para discutir com a banca. você está aqui para marcar o que eles querem que você marque. Então, deixe de rebeldia, beleza? Você só quer o cargo. Você não quer discutir o sexo dos anjos em língua portuguesa, não é isso? Então, vamos lá. Qual é o mais igual a PÁ que está no enunciado? LÁ ou SOFÁ? LÁ. Afinal de contas, é uma oxítona terminada em A, mas com apenas uma sílaba, igualzinha do enunciado. Então, você vai começar a raciocinar dessa forma, beleza? Dito isso, voltemos. E uma palavra paroxítona, aquela que tem a tonicidade na penúltima sílaba. Então, eu quero que você acompanhe comigo esta lógica. Eu tenho a palavra AMÉM. Como nós separamos as sílabas de AMÉM? A-MÉM. Beleza? Essa palavra é acentuada por quê? Ora, porque ela é uma oxítona terminada em EN. Mas se eu tirar o acento de AMÉM, o que eu vou ler? AMÉM. E ela se transformou em uma paroxítona. Eu vou acentuar AMÉM para ler AMÉM? Claro que não. Da mesma forma, a ser de luz, que você não acentua nuvem. Qual é a lógica dessa história? Ora, as oxítonas terminadas em EN são acentuadas. As paroxítonas não são. Se eu tiro o acento da oxítona terminada em EN, ela vai virar paroxítona. Próxima. E essa palavra? A palavra é MAPA ou é MAPÁ? A palavra é MAPA. Ah, então a tonicidade está no MÁ. Nós acentuamos MAPA para ler MAPA? Não. Mas se fosse MAPÁ, como acontece em AMAPÁ, teria acento? Teria. Por quê? A palavra seria uma oxítona terminada em A. Mas se eu tiro o acento da oxítona terminada em A, ela vira paroxítona. E vai ficar a MAPA. Assim como acontece com MAPA. Da mesma forma, a ser de luz, que você não acentua caneta. Porque você não acentua paroxítonas terminadas em A. Traduzindo. As oxítonas terminadas em A são acentuadas. E se for paroxítona? Não tem acento. Que palavra é essa? Até. Como eu separo as sílabas de até? Assim. A-T-E. Ah, então essa é uma palavra oxítona. Oxítonas terminadas em E são acentuadas. Beleza. Mas se eu tiro o acento de até, o que eu tenho que ler? At. O que é isso? É o presente do subjuntivo do verbo atar. Que eu ate, que tu ates, que ele ate. e ainda que eu ate os nós, eles continuam frouxos. Da mesma forma, você também não acentua que o cachorro late. Você não acentua a face. Você não acentua que vai tomar um mate. Por que ser de luz? Porque quando a palavra é oxítona e termina em E, ela é acentuada. Mas quando ela é paroxítona e termina em E, ela não tem acento. Já eu tenho a palavra mudo. A palavra é mudo ou é mudou? A palavra é mudo. Ah, então a tonicidade está no Mu. Significa que ela é uma palavra paroxítona. E você não vai botar acento em mudo, mas você bota acento em judô. Por quê? Porque ela é uma palavra oxítona. E as oxítonas terminadas em O são acentuadas. Se você tirar o acento de judô, você vai ter que ler judô. da mesma forma que você lê mudo, da mesma forma que você não acentua a palavra luto. Por que ser de luz? Porque quando a palavra é oxítona e termina em O, ela tem acento. Mas quando ela é paroxítona e termina em O, ela não é acentuada. O que eu estou querendo dizer para você? Que as oxítonas terminadas em A, E, O, M, A, Z, O, Z, são acentuadas. E as paroxítonas não. Então, traduzindo, Tatiana, você quer me dizer então que a regra de oxítona é o inverso da regra das paroxítonas? Exatamente. Ou seja, as oxítonas são acentuadas quando terminam em A, E, O, M e seus plurais. E as paroxítonas não são acentuadas com essa mesma terminação. Então, quando eu acentuo as paroxítonas? Muito simples. Nós acentuamos as paroxítonas quando elas não terminam em A, E, O, M e seus plurais. Então, quando elas têm uma outra terminação, nós vamos acentuar. Acrescentando, nós também não acentuamos as paroxítonas terminadas em AM. Então, foco agora no raciocínio de quando nós acentuamos as paroxítonas. Essa palavra é caráter, é caráter ou é caráter? É caráter. Ah, então a tonicidade está no Rá. Ela é paroxítona? É. Terminou em A, E, O, M e seus plurais? Não. Então, eu tenho que acentuar? Sim. Então, isso aqui é uma prova real, um raciocínio matemático para você chegar à regra. Ah, então agora eu quero saber a regra. Simples. Você vai olhar para a última letra e vai chegar à conclusão sozinho. Ah, então são acentuadas as paroxítonas terminadas em R. Exatamente. Por isso você acentua fêmur. Por isso você acentua açúcar. Porque todas as paroxítonas terminadas em R são acentuadas. Não importa se com agudo ou com circunflexo. Agora, que palavra é essa? É tórax ou é tórax? É tórax. Ah, então a tonicidade está no Tó. Ela é paroxítona? É. Terminou em A, E, O, M e onde seus plurais? Não. Então, eu tenho que acentuar? Sim. Olhe para a última letra. Qual é a regra? São acentuadas as paroxítonas terminadas em X. Ah, então é por isso que nós acentuamos onyx. Sim. E é por isso que nós acentuamos látex. Sim. Fênix também. Que palavra é essa? Glúten ou glúten? É glúten. A tonicidade está no glu. É paroxítona? É. Terminou em A, E, O, M e onde seus plurais? Não. Porque o M que está lá é com M. E essa terminou em N. Não se esqueça de que eu te disse que não é sobre o som, e sim sobre a letra. Então, nós vamos acentuar? Sim. Qual é a regra? Ah, é só olhar para a última sílaba, então. É a última letra, aliás. Então, nós vamos dizer que acentuamos todas as paroxítonas terminadas em N. É por isso que nós acentuamos hífen. É por isso que nós acentuamos... Repite hífen aqui, né? Vou até colocar outra aqui. Eletron também, pelo mesmo motivo. Agora, qual o cuidado que eu quero que você tenha? Supondo que aqui, no lugar de hífen, seja hífens. Veja que nós já vimos que nós não acentuamos... Nós não acentuamos as paroxítonas terminadas em N. Então, cuidado. Hífen vai ter acento. Por ser uma paroxítona terminada em N. Mas hífens, que é seu plural, não vai ter acento. Já que bate lá na regra negativa. Beleza? Então, devolvendo esses acentos aqui. Ó, caráter, fêmur, açúcar. Vamos à próxima lógica. Essa palavra é amável, amável ou amavelo? Amável? Ah, então a tonicidade está no mar. Ela é paroxítona? É. Terminou em A, E, O, em onde? Seus plurais? Não. Então, eu tenho que acentuar? Sim. Qual é a regra? Paroxítona terminada em L. Ah, então todas as paroxítonas terminadas em L são acentuadas. Sim. Por isso acentuamos difícil. Por isso acentuamos túnel. Por isso acentuamos infalível, impossível, indelével, afável. E assim vai. Traduzindo. Vou passar um macete aqui sobre este quadro. Eu tenho um pouco de reticência de passar para você um macete que não serve para tudo. Mas, talvez isso ajude você, caso você precise de um SOS, então vou comentar. Vamos lá. São acentuadas as paroxítonas que terminam nas consoantes da palavra roxinol. Veja, são acentuadas as paroxítonas terminadas em R, em X, em N e em L. Só que o problema é que isso não esgota a regra das paroxítonas, mas já ajuda você pelo menos com as consoantes, certo? De qualquer forma, eu quero comentar, não custa nada, que a palavra, essa palavra aqui é cateter, não é cateter. Logo, ela não tem acento. Que essa palavra aqui é Nobel, não é Nobel. Logo, ela não é acentuada, até porque as oxítonas são acentuadas quando terminam A, E, O, em, A, E, E, O, em, logo, o E, L não entra nisso, não é mesmo? Próxima lógica E Essa palavra é júri ou é júri? É júri? Ah, então a tonicidade está no ju É paroxítona? É Terminou em A, E, O, em onde seus plurais? Não Então eu tenho que acentuar? Sim Última letra, qual é a regra? São acentuadas as paroxítonas terminadas em I Por isso acentuamos caque Por isso acentuamos biquíni Por isso acentuamos táxi E é por isso que eu acentuo o meu apelido Tati Porque ela é uma paroxítona terminada em I Embora, obviamente, você não tenha Não seja obrigada a seguir as regras ortográficas da língua portuguesa Com nomes próprios e apelidos Mas o meu apelido, obviamente, é escrito em português Não faria sentido eu escrever em outra língua Que palavra é essa? Orfã ou orfã? Orfã Então, ela é paroxítona Terminou em A, E, O, em onde seus plurais? Não Porque ela não terminou em A Ela terminou em ã Terminou em Atil Então ela é acentuada? Sim Qual é a regra? Paroxítona terminada em ã Cuidado com a pergunta que eu vou fazer Porque volta e meia Algumas bancas perguntam Como a banca SESP-UNB E ela faz a seguinte pergunta É possível afirma, podemos afirmar que na palavra órfã existem dois acentos Não existem não Acento no português ou é agudo, ou é grave, que é o de crase, ou circunflexo, chapéuzinho Tio não é acento O que o tio é? Tio é marca de nasalidade Ok? É só para o som ficar nasal e não oral Beleza? São três as marcas de nasalidade no português O tio, o M e o N Então, voltando à nossa lógica Pela mesma lógica nós vamos acentuar IMAN Exatamente Então posso afirmar que também são acentuadas as paroxítonas Que terminam em I e que terminam em Atil AN Outra lógica Você acentua mapas? Não Porque você não acentua paroxítona terminada em AS Você acentua lados? Não Porque você não acentua paroxítona terminada em OS Você acentua hífens? Não Porque você não acentua paroxítona terminada em ENS E aí, ser de luz? Eu quero que você entenda que quando você tem uma palavra como vírus Olha a lógica É vírus ou é vírus? É vírus Ah, então a palavra é paroxítona Ela terminou em A, E, O, N Onde seus plurais? Não Eu tenho que acentuar? Sim Qual é a regra? Você não vai poder dizer que essa palavra é acentuada por ser uma paroxítona terminada em S Já que existem várias paroxítonas terminadas em S que não são acentuadas Acentuadas como AS, ES, OS, ENS Então quando o S aparecer você tem que andar pelo menos mais uma casa Então eu andei mais uma casa, achei o U, o U está ali? Terminada em US? Não? Então basta Ah, então ela é acentuada por ser uma paroxítona terminada em US Pelo mesmo motivo que acentuamos VENUS Pelo mesmo motivo que acentuamos TONOS, BONUS E assim vai E essa palavra aqui é lápis ou é lapis? É lápis? Ah, então a tonicidade está no LA Ela é paroxítona Não terminou em A, E, O, N ou Onde seus plurais? Então eu tenho que acentuar? Sim Só que dizer que ela é uma paroxítona terminada em S vai resolver a minha vida? Não, vou ter que andar mais uma casa Achei Paroxítona terminada em IS Então lápis, tênis são acentuadas OASIS também acentuadas pelo mesmo motivo E essa palavra aqui, quero que você pare para pensar com a sua família aí do outro lado Como nós separamos as sílabas de bíceps? Lembrando que a palavra é bíceps, não é biceps, né? Então se a palavra é bíceps, a tonicidade está no bi Como você separa essa sílaba? Deixe de ser doido, hein? Você vai separar bi-ceps Lembrando que é obrigatório que haja uma vogal por sílaba no português Então essa separação, bi-ceps Não tem como existir, tá? Deixe de loucura Então vamos lá Bíceps Eu separo a sílaba assim Bíceps Então a tonicidade está no bi Ela é paroxítona? É Terminou em A, E, O, em onde? Seus plurais? Não Então eu tenho que acentuar? Sim Qual é a regra? Paroxítona terminada em S? Não pode ser Vou ter que andar mais uma casa Então vai ficar paroxítona terminada em PS Da mesma forma acentuamos em S Da mesma forma acentuamos forceps Ou tríceps Pelo mesmo motivo Aqui está ele Então posso chegar à conclusão Dessas que terminam em S Nós acentuamos as terminadas em US, IS e PS também Próxima lógica Você acentua a palavra nuvem? Não Não é nuvem? Por que? Você não acentua paroxítona terminada em EM Você também não acentua as paroxítonas terminadas em AM Então você fala Amarão ou Amarão Quando termina em AM A tonicidade está sempre na anterior Tá, sede, Luiz? Algumas pessoas confundem isso Amarão é com a Otil Então como você fala Amarão A tonicidade está na anterior Lembrando que nós também não acentuamos as paroxítonas que terminam em AM Eu já havia antecipado isso O problema é que Quando o AM aparece Você vai ter que andar mais uma casa Essa palavra é álbum ou é album? É álbum Ela é paroxítona Terminou em A, E, O, M Onde seus plurais? Não Então eu tenho que acentuar? Sim Qual é a regra? Paroxítona terminada em M Não resolve minha vida Porque é terminada em EM Terminada em AM Não são Então vou ter que andar mais uma casa Da mesma forma como eu faço com o S Então vai ficar paroxítona terminada em 1 Assim como é acentuada a palavra fórum Então, imagine o seguinte, a regra é realmente uma regra espelho inverso da outra. Então, se eu digo não acentuo quando termina em A, eu digo acentuo quando termina em I. Se eu digo com duas letras não acentuo quando termina em AS, quando encontrar o S aqui, eu vou ter que andar mais uma casa. Então, a IS é acentuada. Agora, imagine o seguinte, eu tenho S. O S me determina se a palavra paroxítona é acentuada ou não? Não, não me determina isso. Então, vou andar mais uma casa e vou para o N. E aí, ela vai ser acentuada? Não sei ainda. Por quê? Porque quando eu ando mais uma casa, eu dou de cara com o NS. E a terminada em ENG não é acentuada. Então, eu preciso andar uma terceira casa para chegar à conclusão. Isso é matemática pura. Então, a terminada em ENG não é acentuada. Mas a terminada em ONG vai ser. A terminada em ONG vai ser. E aí, você vai ter álbuns e vai ter elétrons por esse motivo. Dito isso, factóton. Essa palavra existe, tá? Ser de luz. As pessoas são loucas. Existe. É alguém que faz tudo no lugar de outra pessoa, de outro alguém. Então, aí é o factóton. Essa palavra também é acentuada por ser uma paroxítona terminada em UM. Então, as paroxítonas terminadas em UM também são acentuadas. Agora, olha o que acontece aí justamente com hífens. A tonicidade está no I. Ela é paroxítona, mas terminou em ENS. Então, ela não tem acento. Diferente do hífen, que termina em N. Então, vai ser acentuada. Mas, olha o que acontece com álbuns. Justamente o papo que nós já tivemos na outra. A tonicidade é no I, não é álbuns. É álbuns. Então, ela é paroxítona. O S não me ajuda. Vou ter que andar mais uma casa. Dei de cara com N. Não me ajuda. Vou ter que andar uma terceira casa. Ah, então são acentuadas as paroxítonas terminadas em UNS. E por isso álbuns, por isso fóruns, por isso elétrons. Agora, por ser uma paroxítona terminada em ONS. Então, são acentuadas as paroxítonas que terminam em UNS. E as que terminam em ONS também. Você já tem isso aí. Irmão. É irmão ou é irmão? Irmão. Beleza. Mas, se eu quiser falar órfão. Obviamente, a palavra não é órfão. É órfão. Então, essa palavra é uma palavra paroxítona. Não se esqueça do que eu vou dizer agora. Olha o que acontece com o meu movimento labial quando eu falo ÃO. Fica na mesma sílaba. Orfão. E vamos lembrar que a semivogal é sempre o I e o U. E quando você fala órfão, você fecha a boca no final. E quem faz você fechar a boca é o U. Porque o O faz com que você abra a boca. Então, significa que esse órfão, esse O final, na verdade, tem som de U. Não à toa, nós pronunciamos com a boca fechada. Então, olha só o que acontece. Vamos acentuar? Vamos. Por quê? Tatiana, essa palavra não termina em O? Não. Ela termina em ão. Então, ela é uma paroxítona terminada em ão. Da mesma lógica, você acentua órgão. Da mesma lógica, você acentua sótão. Então, são acentuadas as paroxítonas terminadas em ão. Amáveis. Essa palavra é amáveis, amáveis ou amáveis? É amáveis. Então, a tonicidade está aqui. Veja que quando você fala amáveis, você carrega esse I, né? No final. Então, essas duas aqui ficam na mesma sílaba. Vamos acentuar? Vamos sim. Porque nós acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongo aberto. Assim como escrevêsseis, que é paroxítona terminada também em ditongo aberto, que é uma forma do nosso pretérito imperfeito do subjuntivo. Variáveis. Se você separar sílaba, vai ter isso, né? V-A-R-I-A-V-E-S. Mesma coisa. Acento na anterior. Força. Também em forma do pretérito imperfeito do subjuntivo, pelo mesmo motivo. Então, você pode afirmar que nós acentuamos as paroxítonas que terminam em ãeis, ou ainda que terminam em ditongo aberto. Então, finalizando a nossa lógica. Oxítonas e paroxítonas. As oxítonas são acentuadas quando terminam em A-E-O-M, A-E-S ou A-E-N-S. E as paroxítonas são acentuadas quando não terminam nisso e também quando não terminam em A-M. E na próxima aula, a gente vai ter um papo mais aprofundado sobre essa coisa de paroxítona terminada em ditongo. Até lá. Tchau, tchau.